Boa tarde, eu queria deixar meu depoimento para a ESP, que há muito tempo eu não estava mais participando das reuniões da ESP. Eu estou no meio do rádio difusão há 35 anos e durante todo esse tempo participei muito da ESP, só que de uns anos para cá eu estive fora por inanição da ESP. Não acontecia nada, nada mudava e me desanimou. Agora hoje estive aqui, não estava nem muito animado para ver, vou ser bem sincero, mas estive aqui a convite do Cápia, do Acácio e fiquei muito feliz do que eu vi. A nova diretoria, com esse novo ânimo, com essa nova cara de gestão completamente diferente, me animou a voltar. Então a partir de amanhã estarei novamente com o associado da ESP e deixei inclusive à disposição a minha disponibilidade para poder ajudá-los. Obrigado à ESP. Tchau.